Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, separei um cortezinho do Revista Oeste aqui, bem interessante, os caras lá estão muito pressionados, o povo pressiona, os deputados pressionam, o Senado pressiona e eu acredito em que em algum momento, em algum momento, nós vamos ter alguma coisa acontecendo, se vai ser o impeachment ou não, eu não sei, mas alguma coisa vai acontecer, ou uma renúncia ou impeachment, ou alguma reviravolta, algum compromisso, mas que vai acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida e só você que acredita também vai deixar aí o seu comentário, a sua opinião, vamos assistir mais um vídeo, quero deixar o crédito ao Revista Oeste e se você ainda não for assinante, basta chamar eles nesse contato, eles vão conversar com você e você vai estar apoiando aí um dos maiores jornais do Brasil hoje, que comprometido com a verdade. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai apreciar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, protocolado na segunda-feira, com prudência e respeito. Eu sempre tive muita prudência ao avaliar impeachment em relação a atos jurisdicionais, considero que decisões judiciais, por mais equivocadas que sejam, são passíveis de recurso e é inusitado pensar por decisão jurisdicional na cassação de um ministro, quando outros ministros ratificam a mesma decisão. A análise será feita com toda prudência, com todo zelo e com todo respeito e com muita honestidade e empate, especialmente em deferência àqueles que a legitimam, que são meus colegas parlamentares. A petição tem a assinatura de 153 deputados e de mais de 1 milhão e 400 mil pessoas que entendem que Alexandre de Moraes deve ser destituído da sua função. Depois de reunir uma multidão na Avenida Paulista, a oposição aposta que a obstrução das votações do Congresso será uma das principais ferramentas para pressionar Rodrigo Pacheco. Outra opção na agenda é realizar uma manifestação contra Rodrigo Pacheco em Minas Gerais, reduto eleitoral do senador. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, a gente exibiu aí um trecho desse vídeo em que os parlamentares entregam, então protocolam o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, entregam nas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Isso ocorreu ontem, nós até comentamos aqui que houve uma coletiva na sequência. Vários parlamentares se manifestaram ontem em razão desse pedido e agora, o que nós até conversamos ontem, qual será o próximo passo a partir da entrega de mais esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A questão é se essa mobilização, por exemplo, do 7 de setembro que ocorreu no sábado, vai ter condições de gerar mais pressão para que esse pedido seja dado o segmento devido dentro do Senado. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, Pioto, meu irmão Augusto, boa noite para quem nos acompanha. Paula, vou repetir o comentário que fiz ontem em relação a esse mesmo assunto. Ou o presidente do Senado, por consequência, presidente do Congresso, e daí a importância dos deputados. São 153 deputados, porque o presidente do Congresso, no nosso sistema bicameral, ele também comanda, quando temos uma sessão do Congresso Nacional, os deputados. ou ele se sensibiliza e entende o recado que foi dado pelas ruas no sábado, ou então, provavelmente, essa massa, essa frente de oposição que não tem número regimental, eu falei tudo isso ontem, não tem número regimental para uma obstrução, mas consegue por meio de ferramentas nas comissões, já aconteceu um pouco disso na CCJ, hoje, da Câmara dos Deputados, nós vamos falar um pouco sobre isso, o avanço, tem lá também, inclusive, o PL da Anistia, algumas ferramentas para tentar não pautar determinados projetos, retardar determinadas votações, é o que se pode fazer. Então, esse deve ser o movimento que nós vamos assistir. E há um entendimento de uma parte de senadores, mas isso precisa do amparo da advocacia do Senado para que o plenário seja chamado. Nunca houve isso, há um ineditismo em torno de tudo isso. Então, vamos aguardar para ver se determinadas manobras jurídicas... Ontem eu comentei sobre a história, até eu lembrei do Mozart Viana, presidente da Câmara dos Deputados, que disse que o regimento cabe tudo a determinadas manobras. Então, em relação ao que a gente falou ontem e hoje, praticamente não há nenhuma novidade. Vamos aguardar apenas a CCJ, que eu acho que faz parte da pauta do programa. Augusto. O único reparo que eu quero fazer, também não tem nada a acrescentar, como disse o Silvio, é o que foi dito ontem, esse cara é uma fábrica de platitudes, só fala coisas dispensadas, não precisa dizer nada, se ele não falasse, não teria acontecido nada. Diz que vai analisar com a devida prudência. Pode substituir prudência por safadeza, malandragem, estrabismo, parcialidade e pouca vergonha. E aí você está mais próximo da verdade. Piotr. Eu vou só pedir licença, mas eu vou repetir o que eu disse ontem, que no caso do senador Pacheco, vale a pena. O que prudência que ele precisa para entender que houve violação das prerrogativas dos advogados, como está no pedido de impeachment? Que prudência é necessária para entender que houve prisão preventiva para obtenção de delação premiada? Que prudência que ele precisa ter para ver que sim, há abuso de poder, violação dos direitos humanos, do direito legal, prevaricação que desencadeou a morte do Clériston da Cunha. Tem um cadáver, uma pessoa que morreu. Que prudência que ele precisa ter, por exemplo, de que não houve concessão de liberdade provisória para quem tinha problemas de saúde? O Clériston da Cunha é um caso, mas há outros também. Que prudência, por exemplo, ele precisa ter? Porque conhecedor do direito que é, ele não pode, o senador Rodrigo Pacheco não tem o benefício da ignorância jurídica. Não, ele conhece o direito. Não tenho dúvidas sobre isso. Então, que prudência ele precisa ter para, obviamente, reconhecer, porque isso está na cara, ele só precisa dizer formalmente que há dilatação das prisões, violação de direitos políticos parlamentares, uso indevido de recursos tecnológicos do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, recentemente, nesse escândalo divulgado pela Folha de São Paulo, o maior da justiça brasileira, ou do Twitter Files Brasil, você que espere. Bom, isso tudo está no pedido. E ele sabe, essas coisas são de conhecimento público. Os brasileiros estão vendo tudo isso acontecer há muito tempo. Ele também está vendo isso acontecer. Eu posso entender a expressão prudência? Não vou responder agora. Mas ele vai dizer não para tudo isso? Não, nada disso aconteceu? Eu não vejo razão nenhuma para um pedido de impeachment com tudo isso? Esse é o ponto. Porque, ao, por exemplo, vamos imaginar, na hipótese dele, negar o prosseguimento desse pedido, ainda que haja o questionamento de que talvez não seja a palavra dele, que a mesa teria que se manifestar. Mas vamos lá. Ele está dizendo que não, que não houve nenhum desses abusos, em que os advogados não tiveram problema com os autos, que pessoas doentes não tiveram o entendimento da PGR assentido pelo ministro Alexandre de Moraes, que não houve dilatação das prisões. Mas, bom, tudo isso que nós conhecemos há muito tempo e que está escrito nesse pedido de impeachment. Ele vai dizer não a tudo isso, que nada disso aconteceu e vai convencer os brasileiros. Não, não vai convencer. Deixa eu passar para a Ana, que nós comentamos aí, trouxemos agora uma fala, um trecho da fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que recebeu mais esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Na tarde de ontem, Ana, a gente comentou bastante sobre essa coletiva e quais são os próximos passos, falamos de algumas manobras legais, jurídicas, de obstrução de pauta e também de convocação, possível convocação de manifestações em Minas Gerais, reduto de Rodrigo Pacheco para tentar pressionar, pelo menos, para que o Senado se manifeste sobre esse pedido, que vote, que discute o tema. Então, Paula, é um comentário rápido. Olha, quando ele fala prudência e respeito, respeito a quem ou o quê? Porque respeito à nossa Constituição não é. Se ele quer usar essa palavra respeito dentro desse mar de platitudes que ele fala, ele tem que usar da maneira correta, porque o que ele mostra e vem demonstrando é que ele não é apenas um covarde diante do respeito à nossa Constituição, mas ele é cúmplice das inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes. Agora, Paula, uma coisa é muito grave, porque o que ele anda passeando aí, a seara dele de prudência, de respeito, ele vai cercear o debate sobre isso? O Brasil quer debater sobre isso? Os representantes do povo brasileiro, eles querem debater sobre isso porque a sociedade civil está demandando isso de uma das casas dos representantes do povo? E ele vai cercear o debate? Ninguém está falando que já está praticamente feito, votado, os votos já estão contabilizados para o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas antes disso, há o debate. O Brasil quer assistir esse debate. O Brasil quer ver o que cada representante está falando e pensa sobre esse importantíssimo assunto que, para o nosso futuro, é extremamente pedagógico. E o Rodrigo Pacheco vai cercear isso, vai proibir que uma de nossas casas, dos representantes diretos do povo, que uma dessas casas debata. Ninguém está falando que está certo, não. Mas nós precisamos debater e colocar tudo às claras e expor para o Brasil e para o mundo o que o nosso Congresso acha sobre isso. Ele não pode, Paula, de maneira alguma, simplesmente fechar a porta do debate. Não pode. Dezoito horas, onze, o federal terá de indenizar o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele, depois de Lula e Janja disseminarem que móveis do Palácio da Alvorada estavam desaparecidos. A punição pela mentira foi decidida pela 17ª Vara Federal da Justiça Federal, que estipulou indenização em 15 mil reais. O falso sumiço serviu para embasar a compra de novos itens de luxo para o Palácio de Lula e Janja. O casal petista gastou milhões de reais entre reformas, novos móveis e também utensílios. Os itens sumidos reapareceram dez meses depois. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência confirmou que os itens estavam no Palácio da Alvorada em dependências diversas. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda, Ana. Vamos lá, abrimos o Sem Filtro de hoje com essa notícia, então, que Lula e Janja terão de pagar uma indenização de 15 mil reais ao casal Jair Bolsonaro e também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Vamos só recordar essa história que lá em 2023, no início do ano, o presidente e a primeira-dama vieram a público, inclusive falaram à imprensa, fizeram aí um escarcel dizendo que cerca de mais de 260 móveis, utensílios do Palácio da Alvorada haviam simplesmente sumido, desaparecido. Aí fizeram um novo enxoval, compraram tudo novo, colchão, sofá, cama, tudo item assim de primeira linha e dez meses depois, então, os itens foram misteriosamente, reapareceram em dependências diversas, como eles dizem, dentro do próprio Palácio da Alvorada. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Boa noite a todos vocês, queridos parceiros em São Paulo, Pioto, Silvio, Mestre Augusto e muito boa noite à nossa querida audiência. Paula, olha só, indenização, no caso aí, indenização, danos morais, enfim, fake news, mentira, 15 mil reais, é uma indenização baixa. Tudo bem, seguiu agora o caminho da justiça. Mas o dinheiro, e o dinheiro que foi gasto, porque eles inventaram essa mentira, o nosso dinheiro, como é que fica isso? E a nossa indenização para o pagador de impostos? A nossa indenização do dinheiro que foi usado de maneira leviana, irresponsável e mentirosa. gastaram uma fortuna por causa de uma mentira da dona Janja e do senhor Lula. Então, como é que fica isso, Paula? Ah, que ótimo, parabéns. Agora, indeniza o presidente Bolsonaro, a primeira-dama, sim, Michele Bolsonaro, ótimo. Esse é um ponto dessa história. Mas o outro ponto, importantíssimo, é o nosso dinheiro. Como é que faz? Volta agora, vende o que foi comprado, devolve para os cofres públicos, porque esse dinheiro foi gasto de maneira irresponsável, Paula. Então, a questão é essa agora também, né? O que o Congresso pode fazer para que nós tenhamos esse dinheiro de volta no nosso caixa? E aí, Paula, para finalizar, a minha primeira participação aqui. E teve jornalista da Globo News fazendo cara de... Oh, meu Deus, que horror, esses móveis sumiram, fazendo tour, né? Ali pelo palácio, com a dona Janja, e eles achando um absurdo que tudo tinha sumido. É, a senhora, então, vai ter que comprar novos móveis. A imprensa vendida de joelhos... É, meus amigos, eu tento imaginar a rede... Bolou, bolou, tendo que engolir uma dessas. Falar que o Barbudinho e a dona Esbanja tiveram que pagar indenização. Não importa o valor, não importa o valor, né? O importante é só ter que mentiram, eles ter que noticiar isso para os seus jumentinhos verem. É, eu fico imaginando a manobra que eles vão fazer, se eles já deram a notícia, eu não sei. A manobra que eles vão fazer para dar a notícia. Olha, entenda como acertou o Barbudinho e realmente o bolso escondeu os móveis e o Barbudinho não sabia onde estava escondido. E foi achar depois de tantos dias e blá, 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 e de repente gastaram não sei quantos milhões sem licitação para comprar. Os tais móveis. Entenda como o Barbudinho foi enganado. Entenda como foi tudo armado para que o Barbudinho hoje pagasse essa indenização. Como será que eles vão dar a notícia, né? Eu não vou ver. Eu não assisto, na verdade. Na verdade, na verdade, nem antena mais aqui em casa tem. Eu acho que nessas TVs de agora, examinha que não pega esses canais aí. Se não tiver uma antena mais, a gente nem usa mais. TV aberta, né? Liga mais o canal fechado. Ou essas plataformazinhas aí de filme, né? Televisão mesmo, principalmente a Rede Golobolô, mas nem para assistir futebol. Nem para futebol eu ligo a Rede Golobolô, né? Não vou pactuar, né? Que fala com todas essas patifarias que eles vêm fazendo ao longo dos anos aí, desde 2018. É uma bateção sem fim em cima do ex-presidente Bolsonaro. Não é pela bateção e sim pela encheção de saco, uma mentirada, uma... Nossa, é nojento, né? A parada ideológica deles. É nojento, chega a ser nojento. E ali em 2020, 21, quando eu parei e assisti, Era o dia inteiro, mostrando buraco, abrindo buraco, abrindo vala, vala e Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro E mostrando buraco e Bolsonaro... Cara, você olhava para aquilo ali, você não conseguia respirar, você não conseguia comer, você não conseguia fazer nada. Era real, não estou falando aqui que não era real. Mas tinha que estar o dia inteiro, 24 horas por dia. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro e... Buraco, 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 buraco e a culpa é do Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro é culpado. Entenda por que ele é culpado, entenda, entenda. Aí eu falei, quer saber, cara? Eu não vou mais assistir esse trem. E a partir dali, me libertei, consegui viver melhor. Minha mente conseguiu pensar. Eles prendem você ali para manipular a mente das pessoas. Infelizmente, quem assiste, infelizmente, tem a mente manipulada. Não tem como. Se a pessoa precisa desgrudar daquilo ali pelo menos um mês para ela conseguir entender, conseguir viver aí. E olha essa aqui, ó. O arrogante... O arrogante pede função de conselheiro de empresa. Cargo é de 19 prata. Mais a exoneração do ministério. Está barato ainda, né? Se fosse alguém aqui perto de casa da minha rua aqui, pegasse uma mulher e falava, ó, ele pegou. Que é o jeito que a professora fala. Ela fala que ele chegou assim, ó, e apertou. Eu falo, ele pegou e apertou. Né? Muita gente vai estar rindo aí, mas... Olha o que o cara pegou e apertou aqui. Se fosse um cara aqui da minha rua, qualquer um aqui... Aí estava lá na casão já, meu filho. Estava guardado como... Ex-fra-dor. Ex-fra-dor. Mas como é um poderoso, né? Tem papel. Não vai dar em nada, né? Pelo menos aqui no Brasil. Se fosse um país sério... Ia ser só exoneração, não, mesmo. Ia ser xadrez mesmo. Por que que... Você imagina, né? O Dani Alves foi preso, cara. O Neymar seria preso. O Robinho, se eu não me engano, está preso. Eu não sei se está ou se foi. E o cara que tem 15 denúncias está de boa. Esses outros foram presos por causa de uma denúncia.